De novo Acho que uma vez que você dá essa música vai me bater Chocada Já? Calma aí Meu Deus De novo Tá errado Tá certo Não dá de ver Não, 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 calma não Calma Quase Isso aqui mudou Sou belíssima Calma Não dá de ver se é bom aqui, mamãe Tu é a terceira pessoa Oi Oi Calma aí, volta Eu esqueci, não Vai Oh, Deus Vai ajudar a ir Boné Do mil grau vai ter bastidores gente acabou acabou foi difícil né chefe pra mim ele é profissional eu não sou quem gostou comendo que gostou curte e compartilha tá gostou também qual é o que não gostou aí ó comenta o triplo tá